Então, aqui dentro do Proteus, eu vou abrir uma outra tela agora, tá? Vou abrir o meu financeiro e vou abrir o meu contas a pagar. Contas a pagar, vou abrir o meu funções de contas a pagar. Eu vou infiltrar e aqui eu tenho várias coisas, ó. Eu posso vir, eu quero pegar, ó, vamos lá. Vou criar, vou fazer uma outra situação aqui, ó. Quero todos os títulos a pagar do ano de 2022. Então, vamos lá. Se eu quero todos os títulos a pagar do ano de 2022, eu tenho que pegar pela emissão. Então, vamos lá. Eu quero a emissão para pagar do ano de 2022. Emissão, né? Eu venho aqui. Data de emissão maior que ou igual a 0101, 2022. E que seja menor ou igual a 31 de 12, 2022. Dei um play aqui, salvei, selecionei e apliquei. Ele trouxe todo mundo aqui de 2022, tá vendo? Todo mundo de 2022. Então, isso aqui é o primeiro, é a primeira coisa. Então, vamos lá. A emissão entre 01 de 01 de 2022 e 31 de 12, 2022. Agora, eu quero adicionar mais uma coisinha aqui nessa brincadeira. Todos os títulos a pagar do ano de 2022. Aí, eu venho aqui. Vamos adicionar mais uma brincadeira aqui. E que não estejam baixados, né? E que não estejam baixados. E que não tenham baixa. E que não tenham baixa. Vamos lá. E que não tenham baixa. A baixa, pessoal, a gente sabe que existe um campo chamado baixa, né? Baixa igual a branco. Existe um campo chamado baixa. Então, vamos lá. Criar um outro filtro aqui, ó. Vou infiltrar. Vou criar filtro. Eu posso pegar aqui, ó. Outras ações. Copiar. Tá vendo? Ele não vai me desperdiçar aqui, ó. Ao invés de criar um novo, eu vou reutilizar esse, ó. Outras ações. Copiar. Tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, vou incluir antes um desse. Vou incluir depois um desse aqui. E agora eu pego o campo de baixa. Cadê o campo de baixa? Data da baixa igual a branco. Adiciono. Agora eu pego esse aqui, ó. Tá vendo? Vou aplicar ele. Ele trouxe todo mundo que não tem baixa. Tá vendo? A data da baixa aqui, ó. A data da baixa tá em branco. Olha só. Data da baixa em branco. Beleza? Então, isso aqui é mais um, mais um filtro pra vocês aprenderem. Então, vamos pegar uma outra coisa aqui. E agora, rapidinho, uma pausa rápida aqui, né? Pra agradecer os nossos patrocinadores. Se você estiver precisando implantar o Proteus dentro da sua empresa, você vai chamar a Oficina 1, a consultoria com quase 20 anos de experiência, expertise aí, confirmado por vários clientes, incluindo a PetZ aí, que é uma empresa grandaça aí do Brasil. E você pode solicitar uma call pra mandar uma proposta e por aí vai. A Oficina 1 aí manja muito dessa migração de releases, tá? Então, se você estiver precisando de uma empresa pra te apoiar aí na gestão do seu ERP, chame a Oficina 1.